E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal, dessa vez estamos aqui em mais um vídeo de React no Roblox E vocês podem ver que o fundo aqui atrás de mim tá diferente, sim, eu mudei aqui meu computador de lugar, né? Comprei uma mesa nova, então em breve eu vou fazer um vídeo aqui do tão esperado setup que vocês sempre pedem E então aguarde aí que logo logo eu vou fazer um vídeo mostrando aqui onde eu gravo e tudo mais, beleza? Tipo, eu só montei aqui bem rápido o computador, as coisas que eu tenho aqui em videogame eu não coloquei Porque eu tive que fazer tudo bem na correria aqui, então eu coloquei só o computador aqui, o monitor mesmo Porque é o que eu preciso pra gravar e editar os vídeos, então amanhã eu vou arrumar isso aqui, beleza? Tudo direitinho E se for essa semana mesmo eu mostro, ok? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, aqui em cima, provavelmente aqui, aqui, aqui assim do lado No izinho aqui em cima, vai aparecer uma enquete, uma pergunta, então eu queria que vocês respondessem com sinceridade Porque eu não sei se aqui na cidade que eu moro tem muita gente, na cidade ou na região Eu moro em Juiz de Fora e Minas Gerais Eu queria saber se você que assiste é Juiz de Fora ou região, tipo, cidades próximas de máximo duas horas de carro, sei lá, de ônibus Eu queria saber, então por favor vote com sinceridade aí, se você mora em Juiz de Fora ou região, marque que sim Se você não mora, marque que não, só pra eu ter uma ideia mesmo do meu público que assiste o canal, beleza? E hoje eu decidi fazer aqui um vídeo diferente de Roblox, no caso de React Eu não vou fazer de terror porque hoje eu não tô muito afim de tomar susto Eu resolvi, resolvi não, resolvi fazer um vídeo reagindo à história triste Essa daqui é a história mais triste do Roblox de acordo com o título Eu não sei se vocês vão gostar, se vocês gostarem, deixa o like aí, fala que eu continue também com esse tipo de react E vamos lá galera, é história triste, eu não tô afim de tomar susto, mas né, eu vou ficar triste provavelmente Beleza? Então vamos tentar bater 3 mil likes nesse vídeo É, eu vou assistir história triste porque eu tô um pouco triste, o YouTube ele anda não mandando muitos vídeos pra vocês Tanto que tipo, há uma semana atrás, mais ou menos, os vídeos tava pegando de 3 a 5 mil gosteis, né E depois do nada o vídeo começou a perder visualização e ia pegar nem 2 mil likes O último vídeo que eu postei esse dia tá com 1.600, 1.700 O outro react lá custou pegar 2 mil, então, sei lá, tô triste Vou assistir histórias tristes Enfim, vamos lá galera, o link dessa história vai estar na descrição Eu acho que eu vou assistir só ela, porque ela tem quase 7 minutos E como eu gosto de fazer, né, eu gosto de pausar pra traduzir, ainda mais o que eu falei, né Que tem um maninho que assiste o canal e ele disse que é cego, então ele sobe e escuta E se eu não traduzir ele não vai ter noção do que tá acontecendo Então eu vou continuar pausando, eu vou continuar tendo a minha reação de acordo com os pauses Falando o que eu acho e tudo mais Esse é o tipo de react que eu faço e que eu gosto de assistir Eu falei que eu não gosto de assistir aqueles react que a pessoa simplesmente dá o play O vídeo passa, ela fica lá, braço cruzado assim, de bobeira, assistindo E no final fala, ah, eu gostei, você fez vídeo muito legal, não sei o que Não, 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 eu gosto de dar minha opinião em tudo Então vamos lá, a história é mais triste, tá num volume bom aqui Porque esse aqui eu não vou tomar susto, eu acho, né, então vamos lá Dar um play aqui O momento tá bem alto, vou baixar um pouquinho Hey honey, tipo, basicamente, hey, querida, hey O cara falando com a namoradinha dele ali Eu senti sua foto na escola hoje, por que você não foi? Você falou rápido, tem que pausar mesmo Ah, eu tive que ir no médico, ela falou Oh, sério? Por quê? Ah, nada, nada Apenas a, é tipo, coisas, é, como é que fala, consultas anuais Sabe, tipo assim, de vez em quando você tem que ir, todo ano você tem que ir, tudo mais Basicamente isso Então, é, basicamente isso mesmo Oh A música é triste Ei Eu tenho uma pergunta Claro O que é? Ah O quanto você me ama Tipo isso, o quanto de amor você tem pra medir O quanto você me ama How much do you love me? Você sabe que eu amo você mais que qualquer coisa no mundo E tá apaixonado Apaixonado, apaixonadão mesmo Isso aí é gamadona mina É, a carinha dela, tipo, parece que ela tá triste Por que você perguntou? Tem alguma coisa errada? Não Nada Nada, tipo, nada de errado How much do you care about Tipo assim, o quanto você liga pra mim Basicamente isso, né O quanto você liga pra mim Tipo, se você se importa comigo, né Eu te daria o mundo É, ir na heartbeat É tipo um Num Num batimento cardíaco Não, acho que ir na heartbeat Se eu não me engano É Como se fosse uma gíria Num piscar de olhos Alguma coisa assim Eu acho Tipo, ele fala Eu te daria o mundo Num piscar de olhos Ou seja, ele daria o mundo pra ela O mais rápido possível Caramba, daria o mundo? Caramba Ou seja, ele me daria de presente pra ela Porque eu estaria no mundo Se eu pudesse E eu Você poderia Hã? Sim? Claro Eu Tá Tem alguma coisa errada? Eu tô perguntando ali Não Hã, isso é tudo bem Bom, muitas coisas eu vou traduzir errado Porque pra muita gente, né Sabe, eu não sei tanto assim de inglês Mas eu sei um pouquinho bem Não tão bem Então se eu falar uma coisa errada aí, ó Desconsidere, beleza? Pode colocar nos comentários aí O que que significa O que eu falei de errado, beleza? Não se preocupe Eu não vou ficar chateado Só não me chamar de burro Porque eu não sou burro Só não sei muito mesmo Tava falando que todo mundo Tudo bem Você tem certeza? Perguntou pra ela Sim Ok Espera Eu espero então Você morreria por mim? Como assim, gente? Ele falou basicamente que ele Ele, tipo, se jogaria na frente de uma bala Por ela Basicamente isso Não foi bem isso que ele falou Mas é aquele tipo de jeito De frase que a pessoa fala Ah, eu tomaria um tiro por você É basicamente isso que ele falou Eu não vou traduzir certinho não Porque eu tô com preguiça de... Tá Any day Qualquer hora Qualquer dia, né? Nossa senhora Calma aí, jovem Calma muito rápido Tá Qualquer dia Agora É isso que ele falou, né? Sério Tem alguma coisa errada? Ele tá suspeitando que tem alguma coisa errada Não Eu estou bem Você está bem Nós estamos bem Tudo e todos estão bem Acho que é isso Tudo e tudo está bem Ok Bem Eu tenho que ir Ela tá falando com ele, né? Eu vejo você amanhã na escola Ok E essa música é triste aí Certo Tchau Eu amo você Ele deu um gritão, né? Eu também te amo Ela falou com ele Tchau Tchau Beleza, né? No próximo dia, né? Next day Ele na escola com o amigo dele Hey Hey, cara Você viu minha namorada hoje? Não Oh Ela Tipo, ela não estava aqui ontem Também Eu sei E tá triste ela Tá com alguma coisa errada Ela está agindo Tipo, estranha No telefone Na última noite, né? Ontem à noite Ela falou, né? Ah, cara Você sabe como garotas São às vezes, né? Sim Mas não ela Hum Eu não sei o que Tipo, o que dizer, cara Não sei o que dizer, cara O amigo dele falando com ele Ok Bem Eu tenho que ir para a aula de inglês Que ele falou para o rapazinho ali Yeah Eu vejo você depois da escola Até mais O amigo dele falou com ele Beleza Delegando para ela Ok Ela vai atender Olá Ei Oh Oi Por que você não foi na escola hoje? Ele falou com ela também, né? Hum Ah, tá Ela teve outra consulta com o médico Ela teve outra visita no médico Você está doente? Ele perguntou para ela Hum Eu tenho que ir Como assim? Minha mãe está Está ligando para Na outra linha Da manhã está ligando na outra linha Tipo, mandando ela Provavelmente desligar Está inventando Esperarei Tá Estou falando que vai demorar um pouco Que ela ligará para ele mais tarde Certo Caramba Eu amo você Ele falando com ela Ah Que isso Ela não respondeu O que me deu de volta Ela ainda chorou Porque é uma lágrima maior Que o olho dela ali Olha Eu acho que nós devemos Dar um tempo Como assim, cara? O que? É a melhor coisa Para nós agora Como assim? Drelhando Por quê? Eu amo você Meu Deus Mia não foi na escola Por três semanas Tipo, além daquilo lá Que ela não foi Aqueles dias Ela não foi por mais três semanas Caramba E para quem viu Death Note O filme sabe, né? O que significa esse nome Mia Ok Vamos lá, né? Ei, cara O amigo dele falando com ele Ei What's up? E aí? Qual é? Nada Ei Você falou com sua ex Tipo assim Já tá todo mundo sabendo Você falou com sua ex É Tipo Ultimamente, né? Não Então você não ouviu? Ouviu o quê? Ouviu o quê? Ele falou a mesma coisa Ouviu o quê? Hum É, tipo Não sei se eu deveria Contar pra você Basicamente isso Se ele deveria A pessoa contar pra ele, né? Cara Que inferno Apenas me diga Hum Ligue pra esse número Ok E aí? E aí? O quê? O cara passou o número De um hospital Meu Deus Ah, não É por isso que essa hora é triste Ahn Olá Supan Country Tipo County, né? Hospital Hospital Basicamente desse lugar aí De Supan County Eu sou a enfermeira Backhand Hum Ou enfermeira Eu acho que é enfermeira Ou Backhand É Acho que eu liguei pro número errado Devo ter ligado pro número errado Estou procurando por uma amiga Qual o nome dela, senhor? Mia Rose Ele tá olhando na tabela ali Yes Esse é o número certo Como assim? Ah Deve ser tipo aquele Filma A Cúpula das Estrelas Não é possível Sério? Por quê? O que aconteceu? Ele tá desesperado Como ela O número da sala dela É 646 Na construção No prédio A O que aconteceu? Ele tá desesperado Meu Deus Por favor Venha Senhor E você poderá ver Vê-la no caso Tchau Espere Não Ai galera Meu Deus Ela tá internada Deitada Ah meu Deus Ela tá deitada Na cama de hospital E perguntou se ela tá bem Meu Deus Bom, pode estar bem também Pode estar se recuperando E já está bem Ela acordou Querida Querida Fale comigo No caso é doce Não é docinho Bebê Fale comigo Eu Chorando Vocês ouviram o barulho que deu? Por causa do que ela falou Eu Eu tenho herpes Ah meu Deus É sério Olha essa música Ah não Trolou Ai trollou demais Ai trollou que sabe Tipo isso tudo Ah não Eu vim pra assistir um vídeo De Triste Tipo o vídeo mais triste Do Roblox E é isso O que eu recebo Uma trollagem É um vídeo Que é uma trollagem Ah não 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 Sério Eu fiquei sem Sem reação Meu Deus Ela tem herpes Cara Ela passou isso tudo Ela foi internada Ela não foi na aula Por muito tempo Porque ela tem herpes Tipo não falou a parte Mas geralmente Pessoa A herpes mais comum De pegar na boca Tipo você não pode beijar No caso se chama namoradinho Namoradinho Não pode beijar Provavelmente é isso Que ela tem E ela não queria Às vezes ir Porque ela não podia beijar ele Meu Deus Meu Deus Que história triste Que história triste Criador A história mais triste Do Roblox É porque é meio Beleza Bom É isso né galera Eu fui trollado aqui No primeiro vídeo De reação aqui De react De histórias tristes Do Roblox Se você Quiser que eu faça Também né Uma série de react Desse tipo É bom a variar né Terror Histórias tristes Histórias animais Etc Deixa o like aí Fala o que é mais Comenta aí Responda nessa enquete Que tá aqui em cima Por favor Pra eu saber Se você mora aqui Na região né Ou não Beleza Muito obrigado Todo mundo que assistiu Um beijo Um queijo Um abraço E até mais Fui